DJ Davi Me Avalando com a concorrência Saco dizendo a galera DJ Davi Me DJ Davi Me O devastador das pedras Seguência de Venda Félix, a sequência mais top de Teresina Piauí O sensacional de Teresina Piauí DJ da Vemix DJ da Vemix, esse sim toca pedra DJ da Vemix DJ da Vemix DJ da Vemix DJ da Vemix Da vez é bem melhor Você está curtindo o TJ da VIX É bem melhor Você está curtindo o TJ da VIX